Galera, é o seguinte, bora testar em mais uma classe que viralizou no TikTok, tá ligado? Se não me engano, faz umas duas semanas que o cara postou e simplesmente tá com mais de 700 mil visualizações. Mano, você não tem noção de quantas mil que é isso daqui, meu, parece ser uma classe de fenec diferenciada, tá ligado? E foi inclusive por isso que eu resolvi estar gravando ela, porque é diferente. Tudo que é diferente com o que eu tô trazendo aqui, então, mano, bora testar. Se não me engano, faz uma semana que eu trouxe pra vocês o vídeo ali da classe M3 do Gabriel, que viralizou lá 200 mil views e tal. E, cara, o feedback foi insano. Deu mais de 8 mil views ali, se não me engano, cara, se curtiram bastante. Então, e quando vocês gostarem, eu vou continuar trazendo, tá ligado? E, mano, sem alunos, bora vir aqui, ó, vou entrar no TikTok, esse caradão, vou trocar de tela e bora pro TikTok, mano. E eu até salvei aqui, cara, o nome do cara é MuhanedCodM, velho. Ele tem 28 mil seguidores e criam aqui no TikTok, beleza? E, cara, ele já posta há um bom tempo algumas coisas de quadro baia, tá ligado? E o que a gente quer ver, mano, é essa calazinha aqui de fenec, mano. Deu 67 mil likes e, ó, se a gente ver aqui, ó, rapidão, deixa eu botar aqui, ó, cadê? O vídeo dele deu, ó, 700 mil views. Tem esse que deu 3 milhões, porém é de M13, então eu já trouxe mais de M13, meio que não faz sentido eu trazer outra, beleza? Bora ver o da fenec, que é diferenciado, bora ver. Usa mira na fenec, por isso que eu trouxe, porque é diferenciado, tá ligado? A gente pode perceber que é uma classe mais ficada em controle, tá ligado? Tá feio, moleque. Cara, joga bem, mano. Cara, joga bem. Movimentação, descaradota, cara, não assustou, irmão. Porra, nossa senhora. O moleque assustou, tá? Esse mano assustou, filho. Mano, joga bem, mano, joga bem. Eu nem sei que linguagem é aquela ali que ele tava, que tava escrito ali, velho. Eu nem sei de onde o mano é, tá ligado? Bora ver de novo. Mano, a classe ia tá boa. De verdade, a classe ia tá boa, é diferenciada, tá ligado? Bora testar. Vou copiar aqui rapidão. E assim que copiar, eu volto com vocês. Vambora, vambora, mano. Bom, mano, tô quase terminando aqui a classe, velho. Falta o Rage Forte Grip, que é o nosso querido empurador de range. E também falta o X-Tend Mag-A, que é o carregador ex-stit do ar. E essa é a casinha que viralizou no TikTok, mano. Super soma o lixo, que não leva ex-stit do Mip. Queira laser clássica, empurador de range, pra dar aquele controle a mais, tá ligado? E também o carregador ex-stit do ar. Eu vou estar jogando com essa skinzinha aqui, infelizmente. E não peguei a lendária dela, tá ligado? Apesar que não tem muito, não. A mira de véu dela é mais ou menos. Comenta pra mim, galera. O que você achou dessa skinzinha aqui, velho? E outra coisa também, mano. É que eu acho que essa skin aqui era pra ser pra LK. Nem era pra ser Fenec, tá ligado? Olha pra skinzinha aqui, não. De verdade. Olha pra skinzinha aqui. Mas também. Mas também é um formato belo. Agora, olha como que é a LK, mano. Fala pra mim se aquela skin lá não parece uma skin pra ele, cara, velho. Mano, parece muito, irmão. Parece muito uma skin pra ela. Deixa aí os comentários, hein, filho. Bora pra play e jogar aí com a Clássica Verbal. Eu tô com 13 mil pontos já. Ih, vamos que vamos, vamos que vamos, mano. Caraca, primeira vez que cai um mapa bom, mano. Se é louco, Fenec em Sanctuary funciona, hein, velho. Normalmente, tipo, quando eu tô de Fenec, cai em Sanctuary, tá ligado? Mas, enfim, vamos que vamos. Primeira vez que eu tô jogando com ela. Que cara aqui? Deletar não, parceiro, deletado. Maraca, maraca. Pô, essa mirazinha ajuda, hein, mano. Ô, louco! Caraca, parceiro. Ah, ele é louco também, ó. Aí sim, pô. É do meu clã lá, mano. Esquece, meu parceiro. Deletou, filho. Você é louco, mano. Nem vi cara de ninguém, mano. Fica aí, fica aí. Fica aí em cima. Pula, pula. Pula. Ui! Deletado? Susto, moleque. Bora, 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 bora. Mano, vou ruxar, velho. Vou aproveitar que é um mapa bom, mano. É raro que é um mapa bom, velho. Pra arma que você quer usar, tá ligado? Eu falo. Pô, time, segura aí. Mano, vou ter que fazer o BD, eu acho, hein. Fica aí, fica aí, irmão. Ele só nasce aqui na frente, ó. Tô com você, PL. Fica aí. Ó, vai mais um aqui. Casa, deletado. Foi também, mano. Vai ser pra nós. Tem mais um ali. Calma, calma. O cara vai levar, boa. Tem mais um aqui, mano. Aí, eu pinei. Hoggerzinha. Nossa, aí eu mereci morrer, velho. Meu, pinei demais, mano. Já adianta pro time. Tá geral nascendo o Braid, velho. Tem o cara aqui em cima. Tô chegando, chegando, irmão. Levels, levels, mais. Vamos. Tem mais um. Caraca, tá deletando, mano. Ele tá de boa de controlar, tá ligado? Isso é o melhor de tudo, mano. O time segurou o ponto. Só não pode moscar, time. Tem que entrar o ponto, velho. Silva. Hum, quase levei mais um. Que é uma messa. Caraca 17, mano. Boa time, boa time. Chegando. Tem que ir todo mundo junto, mano. Senhor, galera. Boa, boa. Bora, Matsu. Dois pau, mano. Vai entrar esse ponto não, Silva. Segura, segura aí, irmão. BMG pra nós. Bang Z aqui, ó. Nossa, tá bela. Bang Z. Caraca, bem perfeito, velho. Mano, já voltou a cena. Próximo. Não, não, não. Protegir, irmão. Protegir, irmão. Aqueceu o pé. Vou gravar nesse ponto aqui já. Ó, cara aqui. Mano, se eu pegar esse Banty, é você vai, hein, velho. De verdade. Cara aqui, ó. Vem. Puxa. Ah, ele usou a vontade de sacar. Eu ia pegar o Banty avançado, mano. Aí, enlouqueceu, breque. Segura aí, irmão. Segura aí. Foi você, mano. Baixa não, parceiro. Eles tão vindo pelos três lados, mano. Direita, esquerda e meio. Cara, irmão. Não, não, não. Vem. Vem, filha da mãe. Capo. Caraca, ela tá muito boa, mano. Tá de boa de controlar ela, mano. De verdade. Fica aí, time. Caraca. Faz pneu. Faz pneu. Mais um aqui, ó. Toma. Toma. Papo. Boa. Mano, minha hora de brilhar, velho. E agora? Sacaninha, filha da mãe. Vem. Receba. Ah, mano. Não atirou, velho. M16. Cara, toda hora que eu vou pegar o Banty avançado, alguém me mata, mano. Ficou com 16 killsinha, pô. Tamo bem, tamo bem. Não adianta o próximo. Caraca, mano. Pior que essa mira ajuda mesmo. Tá maluco, parceiro. Vai ser pra nós. E se eu vou ver aqui o mesmo. Caralho, no fundo. Vem. Boa, levei os dois. Tropou, tropou. Tivei comigo. Fica trapo. Entra a ponta. Boa, segura, segura. Vem de boca não, parceiro. Quase roubei a kill do cara ali, velho. Pô, tô fazendo o DPS do BJ, mano. Ah, e outro. É só porque eu falei. Segura, segura o time. Rafael levantou todo mundo. Pô, esse Rafael aí de M16, mano. Tá deletando todo mundo, filho. Esse, pô. Nossa. Ou não. Ou não. O cara entrou. Puts, pior que os caras conseguem ver o jogo ainda, mano. Tô chapando. Ah, eu nasci aqui, velho. Tô com você, irmão. Tô com você. Salvei, salvei. Tem mais um, tem mais um. Ah, tem, mano. Viver também? Vamos. Vou ir próximo, hein. Tinha, hein. Vem, filha da mãe. Vamos. Ele vai voltar, mano. Não é possível. Pô. Se você tivesse urchado pra lá, ia morrer. Pô, também. Mano, tu é concentrado, galera. De verdade. A ferreca é tão rápida, mano. Quanto mais rápido é a arma, mais eu falo. Put-a pra nós. Tô no ponto, no ponto de mim. Aí eu acho que flipou, né? Cara, esse ponto aqui, ó. Tô cara que sim. Roubei a kill. Os caras devem tá puto comigo, mano. Tô roubando muito a kill, velho. Os árvores... Mesmo cara, irmão. Literalmente o mesmo cara tirou o meu bote avançado, mano. Não é verdade. A minha meta agora é matar o Rafael. Foi mal, Rafael. Não é verdade, irmão. Pô, duas vezes já tirou o meu bote avançado, mano. Ô, louco! Mano! Tá certo, pô. O cara meteu a movimentação avançada ali de chopper, pô. Perdi. Não matei ninguém na pistola. Venom, venom, venom. Matei. Mano, armazém, tio. Armazém. Copi vocês, irmãos. Só entrar, pô. Vai, chopper? Ah, mas eu ia ter esse ponto. Ah, mas eu ia. Me salvou muito. Mano, o cara tem 500 mil de vida, velho. Aquele cara ali, ele acabou de ser do Battle Royale. E esqueceu de tirar o colete 3, mano. Que pegou do verde. Só de que o time segurou. Nossa! Mano, olha isso. Fica aí, fica aí, time. Vem. Final cover. Hum, eu entro no Red Gear e jogou muito. Copi vocês, time. Só superar, velho. Nossa. É, nossa, pô. 31 aqui, meu parceiro. Eu parei pra vocês, galera. Caiu o Fennec em Summit, mano. Não tem eu, filho. E essa classe dela tá boa, mano. Aquele Operador Ranger pra ela, velho. Tem muita estabilidade. Vou explicar pra vocês, mano. É muito mais tranquilo de controlar de média distância, tá ligado, mano? É realmente uma classe pra isso. Uma classe pra você que gosta de jogar mais na contenção, tá ligado? Mas eu quero uma arma que tem mais alcance de dano. Que mata mais de média distância, tá ligado, mano? Essa é a classe pra você, pô. Caraca, e agora que eu percebi, mano, se eu não me engano... No TikTok dele, vou até confirmar aqui. Ele tava jogando SD, não tava? Deixa eu ver aqui, ó. É, ó. Ele tava jogando SD. O que isso quer dizer, velho? Que eu acho que essa casinha aqui é melhor ainda no SD. Joga mais na contenção, joga mais na estratégia. Então, meio que não precisa muito de velocidade, tá ligado, mano? Então, eu acho que essa classe se caixa mais ainda por SD, mano. De verdade, testa aí. Joga um SDzinho com ela. Eu vou ver mais um HP aqui, uma iluminação. Mas testa em SD, mano. De verdade. Se você copiar, testa SD e volta aqui e comenta pra mim o que você achou, mano. Mas, filho, ele tem uma killzinha. Bora mais um, bora mais um. Pô, hein, Slash? Não sei se vai dar muito certo não, hein, galera? Jogar de fenec não, mano. Vou ter que fazer o BG. Bora mais um trito com você, irmão. Torcer pra te pegar pôr também, galera. Porque, mano, tá difícil, viu? A cada 10 páginas que eu jogo... Ficaram aqui. Vem frente também. Puxa. Calma, calma, calma. Ruxei. Ele veio, ele veio. Bora, 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 bora. Chopper, chopper, chopper. Larga a chopper aí, parceiro. Vai cooperar aqui não, filho. Foi também. Bora ficar esperto, galera. Porque os caras vão ficar parados de chopper, mano. A partida toda. Não pode deixar a LSD de estricar, não, filho. Vou sair ruxando, mano. Vou sair ruxando. Tem cara aqui na frente? Ou não? Agora, parceiro, tô no ponto, time. Feito e mais não, bora. Mano, confio em vocês, time. Pega esse ponto aí, velho. Caraca, joguei muito. Óbvio que tem pra nós. E não vou usar o Vant E. Só vou usar o Vant E quando alguém puxar o Vant Avançado, tá ligado? Porque daí eu tiro o Vant Avançado deles. Ih, parceiro. Vem que você é uma rotação aqui não, filho. Foi também? Mano. Tô, cara. Fala que o Mojinho tá no próximo, mano. Se o Mojinho estiver próximo... É nossa. Não tá, mas eu tô. Não tá, mas eu tô, parceiro. Vai, time. Eu nível 2, mano. É com vocês, pô. Vai, gente, pro nós. Toma. Puxei. Receba, levei ponto. Geral aqui, mano. Geral aqui. Continua, parceiro. Nossa, o cara tá lá no final. Que isso que é a messa? O L. Mantenha, mantém, time. Quase levei os dois. Com você, irmão. Lá pra esse cara aí, mano. Não, eu já vou gravar o próximo. Eu vou tentar pegar esse ponto aqui, mano. Fica aí, mano. Fica aí. Fica pistola. Divocanão. Não, o cara veio pelo meio. Perdi. Mano, eu sou inimigo do Operador, galera. Eu sou inimigo do Operador, mano. Eu ativo o Operador e acontece alguma coisa. Vaza, vaza. Vaza, tô jogando. Vai ter esse ponto não, parceiro. Vai também não, vó. Fica aí, fica aí, mano. Vaza. Ui, foi também. Vou jogar na sujeira agora. Tem cara aqui, ó. Ah, ele veio o costo. Jogou muito. Coupi vocês, tipo. Só manter, mano. Só manter. Só tem cara de shopping, Olga. As duas armas que tem na partida. Quase levei os dois. O cara do shopping salvou. O Biotrk puxaram o helicóptero, mano. Levou o cara do shopper, boa. Devei o pistolão. Aí fora, gachou o filha da mãe, mano. Vai, time. Vai, time. Só entrar, pô. Ui. Ele veio, Hogger. Entrou o ponto. Ele veio pro Jay. Caraca, moleque. Ele veio todo mundo. Bora, time. Caraca, eu julguei muito. Foi. Fala que o meu time entrou o ponto, velho. É possível. Mano, eu joguei muito, mano. Boa. Caraca, eu joguei muito, irmão. Não, não. Não lembro. Posso perder a partida já, mano. Aquela jogada lá vale tudo. Eu vi, tá? Eu te vi, parceiro. Oxi, não tinha o cara aqui, não? Metei o pé, mano. Ah, ele tá paradinho aqui. Cadê ele? Cadê ele? Eu boguei alguém lá no ponto. Dá, não. Dá, não. Todo mundo junto, mano. Boa. Caraca, mano. Esse daqui foi no desespero. Meu Deus, caralho. Meu Deus, caralho. Dá pra não ganhar ainda, time. Puxei. Tem, mano, aqui, ó. Oxi, me tornou lá. Oxi, o som me tornou, mano. Quer fora? Será que puxou o advance como? Caraca, puxou o advance, mano. Agora é a minha vez. Monte R. Toma. Puxei o Monte R, meu parceiro. Vai pro próximo, time. Esquece o ponto aí, mano. Boa que já nasce próximo. Vem, não? Vem, não? Vem comigo, vem comigo, time. Guazinho. Mano, vou tacar a tua aqui. Até limita. Vem, aqui. Vai, time. Segura, segura. Só o cara, só o cara. Banquei o cara. Boa. Galera, eu tô até concentrado, mano. Fica o coração mesmo. Quase levei, mano. Não é possível. Vou segurar, não? Só de que eu tô nascendo âncora, velho. Vai, time, vai, time. Só mais um. Levei. Tô no ponto. Meu Deus. Vai, time. Matei, matei. Caraca, bom avaliação. Segura, time, segura. Caraca, vai te descer, moleque. Mantém aí pra nós. Toma com 34 kill. Vou aí pro próximo. Vai, 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 time, vai, time. Bora, mais streamer tô com você. Ih, tem cara próximo já era. Fica aí, fica aí, time. Segura, não. Cadê eles? Esperão, meu jogo tá lagando. É, nossa. GG, pô. Que isso, moleque. Que é nossa, meu parceiro. Respeita na penec, fi. Começou a lagar no finalzinho, mano. Minha área tava caindo em uma FPS. Juro pra vocês, velho. Eu acho que, mano, você é louco. Foi tão insana a partida que o meu celular começou a esquentar, velho. Olha isso, mano. Gostosinho, galera. Nossa, que arma boa, mano. Cara, alguma coisa tem, mas essa mira fez muita diferença, mano. Não é zoeira. Testem aí, galera. De coração, testem essa classinha aí. Uma classe de boa de jogar. Tragar de perto, de média distância de longe. Obviamente, não vai conseguir mais de perto, filho. Até contra a suit blade, se a BR4 se troca. Fique perto. Ele trocou ele com os caras na sua frente, daí você consegue trocar com ele. Mas aí passa pra média distância e tal, mano. Aí já é outros 500, velho. Mas, mano, é isso. Caraca, eu joguei muito, filho. Se inscreve no canal, galera. De verdade, merece a inscrição toda de ter vídeo novo aí. Às uma hora, tarde, oito horas. É só o conteúdo diferenciado. Se você chegar até aqui, mano, uma dica só pra você, velho. Pra você que quer comprar simbio mais barato, tá aí na descrição o link pra cada shopping, beleza, mano? Pra você comprar o CPzinho aí do COD Mobile mais barato. Demorou, mano? Quantos kills eu fiz aqui, ó? 36 killzinhas. Você é louco? Joguei muito, mano. Falou, Zepu e tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.